Ciência Prosseguimos a nossa emissão com o magazine Ciência, da autoria de Stefani Palma. É ouvir os sons da natureza e a descobrir os seus mistérios que Luís Seriaco, biólogo e investigador português, se sente bem. Este objetivo levou-o até à Serra da Neve, em Angola, onde vai documentar toda a biodiversidade de uma das regiões mais misteriosas do continente africano. Eu tenho feito trabalhos na Serra da Neve, uma montanha no sul de Angola, desde 2016. Fizemos já lá algumas expedições preliminares para conhecer o terreno, para perceber o estado de conservação dessas áreas e também para sondar se haveria lá espécies que ainda não estão conhecidas para a ciência. E isso foi o que nós comprovámos nessas duas expedições preliminares e agora esta que vamos fazer será multidisciplinar, ou seja, vamos levar um grupo de investigadores de várias áreas, que estudam mamíferos, estudam aves, estudam répteis, anfíbios, plantas, para fazer um levantamento da fauna e da flora dessa região. O que esperam encontrar neste local, que é uma das zonas mais misteriosas do continente africano? O que nós esperamos encontrar são várias espécies, ou que não se conhecem de todo para a ciência, é muito provável que isso venha a acontecer. Nós, nos últimos anos, já descobrimos duas espécies novas para a ciência nessa montanha, répteis e anfíbios, e é provável que pequenos mamíferos, plantas, alguns insetos até, se venham a revelar como nunca conhecidos para a ciência. Mas também é muito provável que encontremos espécies já conhecidas, mas raras e que pouco sabe para a ciência, porque foram estudados por muito poucos investigadores ou encontrados por muito poucos investigadores no campo. O trabalho que desenvolve nesta zona é inédito e valeu-lhe uma bolsa da National Geographic. Qual é a importância deste apoio? O apoio da National Geographic Society é sempre muito importante, quer do ponto de vista de fundos, que nos vão ajudar a suportar os custos da inscrição, os custos logísticos no campo vão ser suportados por esta bolsa. Mas claro também que todo o prestígio e a fama que esta bolsa traz é muito importante para divulgar o trabalho, e sabemos que a National Geographic Society e os seus parceiros têm uma capacidade de divulgação de histórias científicas e de construção da natureza com grande alcance e isso interessa-nos muito. Interessa-nos que este trabalho passe para a população angolana, do continente africano, mas também do planeta, para percebermos a riqueza que temos às vezes à nossa frente e não conhecemos ainda. Quais foram as principais descobertas que o Luís e a sua equipa fizeram no terreno, neste caso no continente africano? Eu trabalho em África, nomeadamente em São Tomé e Príncipe, Angola e na Namíbia, mas também com alguns trabalhos já feitos na República Democrática do Congo. O nosso trabalho tem sentido principalmente na descoberta e descrição de novas espécies de paciência. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que são espécies que ou pouca gente teria encontrado, ou às vezes estavam elas mesmo em zonas com milhões de pessoas, mas nunca tinha reconhecido que elas eram diferentes das outras. E então o que nós fazemos é estudá-las com atenção, ver as suas diferenças e propor um estatuto de uma espécie, ou seja, são entidades diferentes e novas. Nesse âmbito nós temos descrito já mais de 29 espécies, todas elas do continente africano, todas elas novas paciências, ou seja, são animais que até há anos atrás não sabia que existiam, não se reconheciam que fossem espécies únicas. E foi esse o trabalho que nós temos feito. Este trabalho é desafiador e ao mesmo tempo comporta riscos. Que riscos existem neste trabalho de campo em África? Os trabalhos em contexto de campo acarretam sempre muitos riscos, sejam em África, sejam na América do Sul, na Ásia ou mesmo na Europa. Sabemos que estando no campo estamos longe de hospitais, estamos longe de outras instituições que nos possam ajudar e estamos um bocado por nossa conta, não é? No contexto africano temos de ter alguma atenção, nomeadamente aos animais selvagens e animais de grande porte. Falo, por exemplo, de alguns carnívoros, mas principalmente falo, por exemplo, de elefantes, falo de hipopótamos, que são animais bastante agressivos, falo de sepentes venenosas, falo de escorpiões, de aranhas, de abelhas ou de certos que nos podem picar. Podemos desenvolver complicações, não é? E isto sempre associado ao facto de estarmos por vezes a 12 horas ou mais do hospital mais próximo, às vezes sem cobertura de telefone ou satélite, o que, pronto, as pessoas percebem diretamente que estamos à nossa conta, não é? E o que é que o leva a enfrentar estes riscos? Ora, o que o leva é porque, de facto, eu conheço que, e os biólogos conhecem, que nós estamos numa crise brutal no planeta, a biodiversidade está bastante ameaçada, não só pelas alterações climáticas, mas por muitas outras ações causadas pela crescente população humana, e nós percebemos que estamos a assistir a um desaparecimento em massas da biodiversidade. E sabemos também que, da biodiversidade global, nós conhecemos pouco mais que um quinto. Temos mais ou menos 2 bilhões de espécies conhecidas, e pelo menos sabemos, a priori, a nossa estimativa é que faltem descobrir e descrever cerca de 8 milhões. Um mundo. Ou seja, 2 milhões de descobertas, 8 milhões que faltam. E dentro destes 8 milhões, além do interesse científico mais inocente e puro de conhecer, há também uma importância para a humanidade. Claro, imaginemos que nestes 8 milhões de espécies, há lá uma que produz um químico que nos vai ajudar a tratar doenças como o cancro, ou uma planta que nos vai trazer uma nova forma de alimentação para ajudar a alimentar a população humana. A biodiversidade é como uma biblioteca, não é? E nós só sabemos o que é que lá está quando lemos cada um dos livros. Mas neste momento, estamos a vivenciar todos os dias, é uma grande crise, ou seja, estas espécies estão a desaparecer, estes livros estão a arder. Às vezes, senhor, nós os conhecermos, e daí ser importante nós fazermos todos os esforços para conhecer a biodiversidade, mesmo que isso implique alguns riscos para os biólogos que fazem, que o fazem também, digamos, com alguma experiência e com plena consciência disso, e às vezes até com algum gozo pessoal de fazer este tipo de trabalhos mais radicais, chamemos-lhe assim. Luís, porquê esta ligação tão próxima à África? Há duas questões que me levaram ao continente africano. Uma delas sempre foi uma paixão desde criança, como acho que muitos biólogos querem, quando se formam em biologia, ou querem trabalhar em África, ou querem trabalhar na Amazónia, estes locais míticos para os biólogos. E claro que são zonas com uma biodiversidade ainda bastante selvagem, com grandes números e bastante desconhecidas. Isso chama qualquer biólogo que se interesse por este tipo de estudos. Por outro lado, foi uma situação fortuita. Em 2012, ainda estava a fazer o meu doutoramento na Universidade de Évora, e fui convidado para colaborar com um projeto, um concurso que havia em Angola, e desde aí criou-se a minha ligação à África. Eu nunca tinha estado em África, não tinha família que tinha estado em África, e pronto, criou-se essa ligação com o continente, e pronto, desde aí nunca mais larguei. E o trabalho que desenvolvem São Tomé e Príncipe é muito similar àquilo que desenvolvem Angola? São muito similares, ou seja, são o mesmo tipo de trabalho, com levantamento de biodiversidade, estudos de espécies, e descrição de novas espécies para a ciência. Em 2013, fiz o meu primeiro trabalho de campo, em conjugação com o governo regional da Ilha do Príncipe, e encontramos logo espécies novas para a ciência que começámos a descrever. A última espécie que descrevi nova para a ciência, São Tomé e Príncipe, foi este ano já, e neste momento, o que eu estou a fazer, em colaboração com outros colegas biólogos de Portugal e dos Estados Unidos, estamos a editar um livro que compilamos, em conjugação com colegas de todo o mundo que trabalham em São Tomé e Príncipe, em que nós compilamos, em diversos capítulos, tudo o que se sabe sobre a biodiversidade de São Tomé e Príncipe atualmente. Quando parte novamente para o continente africano? A questão da pandemia da Covid atrasou-nos bastante. Não sei se vamos conseguir fazer o nosso trabalho da Bolsa da União Geográfica ainda este ano, porventura, já teremos que passar para o início do ano que vem, mas certamente a São Tomé e Príncipe ainda irei este ano, já lá estive em maio, fazer alguns trabalhos, e penso regressar nos próximos meses. Quais são os seus principais objetivos futuros e que contributo quer dar à ciência para além de tudo o que já descobriu até agora? Os meus objetivos futuros são certos de continuar a contribuir para o estudo da biodiversidade do continente africano. Gostaria de expandir este trabalho que estou a fazer a outras zonas do continente. Gostaria de focar nos Palop, Miné, Bissau e Moçambique. Gostaria de continuar a descrever espécies, esse é um dos meus objetivos, porque contribuir para tentar melhorar este número de 2 milhões conhecidas para 8 milhões desconhecidas, gostava de continuar a fazer isso. Mas principalmente, como investigador aqui do Museu de História Natural e da Ciência no estado do Porto, gostava de continuar a contribuir para a formação de jovens naturalistas, de jovens biólogos portugueses, mas nomeadamente destes países africanos, de língua portuguesa. O que nos falta são biólogos a trabalhar. Precisamos de mais biólogos, de mais atividades no campo, de mais exposições, de mais descobertas. Descobertas estas que Luís Seriaco, biólogo português e curador do Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto, quer continuar a fazer no continente africano e, quiçá, noutras zonas do planeta. É o fim do nosso Magazine Ciência, nós já sabe. Estamos de regresso na próxima semana. RFI Português, agora também no Facebook e no Twitter. Siga a RFI a qualquer momento e de qualquer lugar nas redes sociais. Visite, partilhe, participe e divulgue. RFI Português, no Facebook e no Twitter. RFI, as vozes do mundo em português, mas também em 14 outras línguas. Ouça a RFI em vietnamita. Descubra as nossas frequências no mundo no site RFI.fr. Ponto final nesta emissão. A informação continua aqui na antena da RFI. Podem ainda acompanhar-nos na nossa página RFI.fr barra PT. No Facebook e no Twitter, basta procurar RFI Português. Até breve. RFI, as vozes do mundo. RFI, as vozes do mundo.